Oh, oh, salve, oh, todo mundo aprende a visão, oh Vem nós mandar de coração, tá ligado né, migote Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoche, a bag recheada de malote O fim do só sequência de role Agora nós tá no luxo, não tamo de bode Recalcado, fica puto, caralho, não fode Com o dinheiro do meu show que eu comprei A minha Glock, as milhares do Spotify E a minha Robocop, pra rouletar o ano novo Na beira da praia, com os locons, troqueiro na vantáia Caindo pro mundo, ela diminui, saia E agora é só pipoca o que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Desconheceu o carro, chefe da firma Falei, bebê, cola com nóis e anima E vem aprender que hoje o pai te ensina Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Seu com jeito de maloca Hoje é fogo em duas horas Dá pro teto da nave, hoje é sem limite Final de ano com chave de ouro Melhor dia que esse, eu não sei se existe Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas metas Eu lembro do tempo que eu colava de magrela Ninguém fortalecia, era cebo nas canelas Fuga dos coxinha, incendido a favela Finalzão do ano, natalzão, corto de robozão Recalcado no regresso, no contrário do progresso Só quer ter um que é nosso em cima de amigos Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de roli Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de roli Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Cix Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Cix Tomando uma calana pra tacar os pin Nós aprendemos mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados sonho construindo Da hora é ver os quebrados aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha Que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos, mas não levou Minha força pra ser um campeão, nós molhou Mas soube se secar meu pão no criador Eu via fé, motivação Que eu precisava, que eu buscava pra situação Menor vai na fé que gira mundão Cê faz estilo long, long, long Só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé que gira mundão Cê faz estilo long e lança pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de roli Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de roli Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Sixx Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Sixx Cheguei tudo na melade, abri o sorriso Paradão, alavantei nem ligado pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhore a pano novo A bandida traga um pibos pro bom de malote ouro Matando de verdade, tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós aqui elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau iPhone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o litoral Olha tua mãe andando a bunda dessa morena Cep notiz, com estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho, pra não ser moçando De praxe chama amigo, de cavalando Cabelo cortado, menino enjoado Cês falam que eu tô bondado mas não tava lá Por isso agora eu vou arrancar, vou porcar Tenho condição e hoje tenho um palhaçado Quando me vê passando Como se sente, ao ver o melhor do ano Como se sente, quando cê vê que os menor que não tinha o real no posta De motor potente Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa, é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa, é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six O ice no barco misturado com aquele achixe 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 Obrigado.